Bons fundos menos o REC-R. Eu não gosto. Eu não sou foda gestora, tenho muita dor de cabeça nos outros dois fundos dela, então, assim, não é um fundo que eu gosto. E outro ponto, eu acho que dá pra colocar mais papel aí, hein? Porque você tem cinco fundos de tijolo, um de papel, dá pra ter aí uma carteira de dez fundos, sete tijolos, três de papel, ou seis e quatro, mas assim, eu acho que dá pra você colocar mais um pouquinho de papel aí, acho que ficaria bem bacana.